Festival da Canção, Maru foi a vencedora, ex-música que vai representar Portugal em Turim. Maru foi a grande vencedora do Festival da Canção 2022 que decorreu na noete deste sábado. 12 de março, na RTP1, a artista irá, assim, representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção que se realiza em Turim, Itália, no próximo mês de maio. A música Saudade, Saudade foi eleita unanimamente pelo júri e pelo público, com pontuação máxima de ambos. Vai já aqui a atuação de Maru. Eis a votação completa de todos os participantes. Vai já aqui o momento em que Maru se sagrou vencedora. Uma publicação partilhada por Festival da Canção, arroba Festival da Canção RTP.